Música Olá, bom dia, eu sou Gabriela Moreno e o Boletim Tempo desta terça-feira já está no ar. Os médicos cirurgiões suspenderam as atividades na capital. Vamos falar ao vivo com o repórter Juliano Couto, que está no 28 de agosto. Juliano, fala pra gente quais são as reivindicações dos médicos. Olá, Gabi, bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham nesse exato momento o Boletim Tempo. É isso mesmo, inclusive algumas fotos e vídeos estão circulando nas redes sociais desde ontem à noite. A gente já tem um vídeo também que está circulando, um vídeo já de hoje, em que mostra aí a sala de politrauma aqui do hospital, 28 de agosto, completamente lotada. E essa lotação é exatamente por esse motivo, já que os médicos e toda a equipe médica, na verdade, parou as suas atividades. E por isso, o serviço acabou se acumulando. Ainda há pouco, a gente estava aqui com a nossa equipe de reportagem, muitos pacientes chegando e retornando pra casa por conta desse não atendimento aqui no Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto. Tem uma outra imagem também, uma foto e um vídeo que circula também, mostrando uma das salas de cirurgia fechada, sem nenhum tipo de atendimento. A gente está aqui exatamente na frente do 28 de agosto, onde também não está tendo o atendimento das ambulâncias que estão chegando aqui. E em nota, a Secretaria de Estado de Saúde lamenta aí a decisão do Instituto de Cirurgia do Estado do Amazonas, o ICEA, de paralisar, sem um diálogo prévio, os serviços de cirurgia da rede estadual. A nota diz que isso coloca em risco a saúde dos cidadãos amazonenses, sem motivação legítima, pois os mesmos têm recebido com regularidade, de acordo com a lei. E as informações que a gente tem é que somente este ano, o ICEA recebeu cerca de 17 milhões de reais, desde janeiro deste ano, de dívidas de exercícios anteriores, Gabi. E é interessante também frisar que dois motivos contribuíram para que o pagamento ainda não tenha ocorrido. O primeiro é por pendência de documentação pela própria empresa, o que acabou atrasando aí o processo de aptidão de programa de pagamento. E o segundo é por falta de fluxo financeiro. E aí, por conta disso, foi necessário fazer uma mudança na fonte, e o pagamento deve acontecer nos próximos dois dias, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. O que deve acontecer hoje também, de acordo com o Rodrigo Tobias, ele que é o secretário da SUSAN, é de que hoje deve haver uma reunião entre as categorias. As duas empresas que acabaram paralisando, não só aqui no Hospital 28 de Agosto, mas também em outras unidades de saúde, devem entrar em contato nesta reunião aí com o secretário de saúde. Agora, o SPA lá do bairro Tarumã, ele continua em atendimento, mas algumas unidades também acabaram tendo aí o fluxo prejudicado. Eu volto com você aí no estúdio, mas lembrando que outras informações a gente vai trazer ainda na nossa programação, inclusive no programa agora. Volto com você, Gabi. Obrigada, Juliano. Vamos continuar então acompanhando essa situação. Olha, tem também os educadores do Estado. Quase um mês da greve dos professores, e ontem, no fim da tarde, o governador do Estado apresentou novas propostas para a categoria. Luiz Rodrigues traz os detalhes. É isso mesmo, o governador Wilson Lima fez um pronunciamento por volta das três e meia da tarde, aqui na sede do governo. Durante a sua fala, ele comentou sobre o reajuste de 4,7% que está sendo enviado à Assembleia Legislativa do Estado, e também sobre algumas propostas oferecidas aos professores da rede pública de ensino. Nós havíamos apresentado um reajuste da data base, referente ao acumulado dos últimos 12 meses, de 3,9%. Havia um residual que foi alegado pelo sindicato, também pelo movimento, e isso nós incorporamos a esse percentual, que chegou a 4,7%. E aí a proposta apresentada pelo governo, além desse percentual, era também de garantir promoções horizontal e vertical, dobrar auxílio localidade, implementar vale-refeição e vale-transporte para o professor com cadeira de 40 horas. Em sua fala, ele também comentou sobre as manifestações e sobre a greve dos professores, e disse que alguns partidos estão com interesses políticos e fizeram também parte desses movimentos. Agora é esperar as próximas manifestações, tanto do governo quanto dos professores, sobre esse assunto. Eu volto com você ao estúdio. E nesse momento, os representantes dos professores do Estado estão reunidos na Assembleia Legislativa. Alex Costa tem os detalhes e conta pra gente. Os profissionais da educação estão desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira em frente à Assembleia Legislativa do Estado, nesse protesto que já dura muito tempo. A manifestação começou muito cedo, eles já estão em greve há mais de 25 dias, cobrando uma negociação com o governo do Estado. Apesar disso, eles decidiram continuar o movimento de greve e permanecem aqui paralisados. Essa situação deve se repetir também na parte da tarde. Os professores planejam voltar à Assembleia Legislativa às duas horas da tarde para um novo movimento igual a esse aqui na Assembleia Legislativa. Lá dentro, nesse exato momento, agora são 10 horas da manhã, está acontecendo a prestação de contas da Assembleia Legislativa. Então, só podem entrar pessoas credenciadas. Alguns professores tiveram acesso, mas não foram todos. A maior parte está aqui em frente ao prédio da Assembleia Legislativa fazendo mais essa manifestação. Eu volto com você no estúdio. Ainda sobre os professores, circula um áudio nos grupos de aplicativo de mensagem atribuído a uma suposta professora que afirma que a presidente do Cintean, Ana Cristina Rodrigues, decretou greve pelo fato de o PCdoB, partido a qual ela é afiliada, estar negociando cargos no governo Wilson Lima. Em nota, o Cintean e a professora Ana Cristina Rodrigues afirmam que a greve foi decidida pela categoria em Assembleia Geral e o Cintean não tem poder sozinho para chamar uma paralisação. A nota diz ainda que não existem representações partidárias dentro do sindicato e que um áudio se trata de uma fake news. Olha só, no bairro São Francisco, zona sul de Manaus, começaram as obras de recapiamento. 600 milhões de reais vão ser investidos nesse projeto, que também deve atingir várias zonas da capital. Uma das vias foi parcialmente interditada para o início das obras. Aproximadamente 30 homens trabalhavam no local. O segundo empregador de Manaus hoje é a Prefeitura de Manaus. Primeiro a Zona Franca, depois a Prefeitura de Manaus. Então, a Zona Franca e mais a Prefeitura de Manaus é que geram emprego na construção civil, no comércio, nos serviços. Outras ruas de várias zonas de Manaus também serão beneficiadas com o serviço. O prazo para o término dos trabalhos é de 20 dias. São 10 horas e 10 minutos em Manaus. Vamos agora ao vivo ver como está o trânsito na Zona Centro-Oeste, na Mário Ipiranga. A gente mostra aí o trânsito bastante, aqui é a Zona Centro-Sul, na verdade, o trânsito bastante movimentado. A gente vê nesse momento aí as pessoas, né, muita gente indo trabalhar, talvez deixar o filho na escola. Você que já se prepara para sair de casa já sabe como é que está o trânsito nessa avenida. Daqui a pouco a gente volta com mais informações.